Então tcheras, eu vou estar mostrando pra vocês no vídeo de hoje o conteúdo recorte Primeiro vocês vão ter que ir no seu google Eu ainda não instalei, nem vou instalar, eu só vou estar mostrando Quando fazer o download eu vou confirmar, tá? Continuar pelo meu, eu só vou estar mostrando como é Pra vocês não ter dúvidas de alguma coisa Vocês vão pesquisar aqui ó Vocês vêm aqui na opinião Desculpa gente, porque tava bem bugado Mas tudo bom, né? Vocês colocam assim Parando gente, eu disse Vocês colocam Um Recorde Aí vai aparecer Primeiro que aparecer você vai Que vai ser esse daqui Então você Vocês podem carregar Mostrando qual é Tem esse daqui Tem esse daqui E eu acho que é bom vocês não Tá procurando aqui qual é o verdadeiro Tá? Eu acho que é esse aqui Eu vou ver se é esse e volto com vocês Gente, é o primeiro que aparecer Eu vou mostrar pra vocês qual é, tá? Esse daqui ó Do Recorde 2.4.4 Para Android Para Android Download Tá? Vocês vão vir aqui Pra ele estar carregando, tá? Vocês podem carregar todinho Vocês vêm aqui ó E assim E assim E assim Aí o que vocês vão até fazer Eu tá tendo assim Recente Mais recente né Aí vocês vão E download Quando vocês vão E aí E aí Eu tô fazendo Mas eu vou tá cancelando Porque eu vou tá cancelando Aí eu vou tá cancelando, tá? Mas vocês Faz aí o download Quando vocês fazem o download Quando vocês fazem o download Vocês instalam, tá? Escuta gente Escuta Tá gente Aí vocês apertando Primeiro que aparecer, né? Apertando o primeiro que aparecer E eles são mais bastante Vocês procuram lá E vai tá lá E aí O que vocês vão tá fazendo Aí vocês vão tá fazendo Aí vocês vão tá fazendo Aperta E vai Instalar, tá? Vocês procuram lá E vai tá lá E aí Ou então Quando Terminarem fazer o download Aí vai aparecer lá E vocês vão lá Depois de instalar E vai tá instalando lá Então gente Acaba só atualizada Tem várias coisas legais E esse é o vídeo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou dos likes, se inscreva no canal E fui Acho que a gente precisa ser mais educado, né? Tchau